Salve, senhoras e senhores! Você está aí na bancada do unboxing e aqui nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês como resolver aquele problema crônico que a Shotgun ZM61 da cima, ela tem apresentado, ela apresenta, né? Saiu uma bolinha na hora que eu venho a engatilhada aqui, deixa eu ver se... Ah, é porque... Ah, espera aí, rápido. Trata-se de um remake, senhoras e senhores, de um vídeo bem antigo que eu fiz há anos atrás ensinando como fazer o processo. Então, fiz ele de uma forma bem resumida, pra ficar rápido e fácil de você entender. Só pra contextualizar, senhoras e senhores, a Shotgun ZM61 da cima, lá na gringa, ela está a todo vapor sendo vendida por lá. E ela é bem baratinha, só que aqui no mercado nacional, praticamente ela sumiu do mercado, não se vê mais dela. Em nenhuma loja você procura e não encontra. Acredito eu que isso seja por conta do feedback negativo que muitas lojas receberam justamente por conta desse problema. Eu mesmo já comprei 4 ou 4 unidades dela e todas elas apresentaram esse problema. Mesmo assim, se ela voltasse pro mercado, eu compraria novamente, porque é um equipamento barato e muito divertido. Achei esta 12 aqui por 250 reais, estava muito barato. Agora, se você tem ela e ainda encontra esse problema, acompanha o vídeo aí que com certeza você vai conseguir resolver. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se esse vídeo for útil pra você, deixa aí um like e compartilhe também. Todo esse problema é causado por esse carinha aqui, ó. Dá uma olhada. Se você consegue focar nesse carinha aqui, ó. E pra você chegar até ele, você vai ter que desmontar praticamente toda a sua shotgun. Então eu vou te ensinar. Vem comigo. Pra desmontar a sua shotgun, existe um passo a passo. Porque senão, se você não desmontar ela no passo a passo, você acaba forçando uma peça e pode até quebrar. Então o primeiro passo é desmontar a coronha aqui. Pra desmontar a coronha, você tira aqui essa borracha aqui, ó. Aqui, ó. Tira essa borracha aqui. Aí aqui no estoque, na coronha aqui, tem essa tampa. Pra você tirar essa tampa, você vai clicar lá pra baixo, ó. Clicou lá pra baixo, apertou lá pra baixo e ela sai. Certo? Utilizando a sua chave 13. Então você colocou aqui, ó. Aí você tem que sentir que ela encaixou aqui no parafuso 13. E é só girar no sentido anti-horário, minha gente. Você vai girando aqui, ó. E você já vai conseguir sacar o parafuso. Deixa eu ver se já saiu. Aqui, ó. Aí você retira este parafusão. Feito isso, é só puxar aqui, ó. Ela é encaixada. Parafusada e encaixada aqui, ó. Vai dando uma forçadinha que ela sai. Pronto, saiu. Agora você tem que retirar essa tampa dessa culatra aqui, ó. Retirar toda essa tampa aqui. Pronto. Pra tirar isso daqui, tem que tomar cuidado com o botão aqui do roupaco. Então você tem que levantar, levantar uma levantadinha aqui nessa caixa da culatra. Aqui do lado do roupaco primeiro, do ajuste de roupaco. Levanta ele, pula o roupaco, certo? E retira a sua tampa da caixa da culatra. Solta essa tampinha aqui. Você desrosqueia ela aqui na frente. Tá vendo? Tirou a tampinha da frente. Você vai dando uma giradinha aqui, ó. Aí você solta este cano de cima, ó. Desliza ele. Você vai encontrar o cano interno. Já é feito em alumínio. E vai encontrar também aqui essas duas buchas aqui. Tá vendo? Reserva ele ali. Toma cuidado pra você não perder. Aí você vem aqui e solta o pump. Com a chave Phillips. Puxa pra frente. Retira o pump. Reserva do lado. Agora esse cano aqui é um cano em metal. Você vai desrosqueá-lo também. No sentido anti-horário. É só girar ele. Gira com cuidado pra não ficar rosca. Reserva o cano, ó. Você pega a sua chave Phillips e vai retirar esses parafusos aqui, ó. Que eu falei que tem a pontinha. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez parafusos. Vamos lá tirar. Aí você já vai tendo acesso a parte de dentro. Quando você abre, você encontra isso aqui, ó. Jóia? Com muito cuidado você vai retirar o cano da sua chate gun. Sem perder o hop-up aqui, ó. Jóia? Guarda essa peça. E esse aqui é o causador de todo problema, galera. Essa pecinha aqui, ó. Essa molinha aqui, ela não é original. Eu coloquei uma molinha mais reforçada. Por quê? Porque eu perdi a outra, né? Se caso você perder a sua, você chora. Não. Você vai lá e desmonta uma canetinha daquela de clic, 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 sabe? E lá tem uma molinha. Corta ela no meio e encaixa ela aqui, ó. Dá a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. A mesma ideia. Vou ver se você consegue enxergar. Essa molinha aqui, ela vai empurrar pra cima. Ela fecha ou abre a janela aqui que manda pro hop-up, ó. Tá vendo, ó? Ela faz esse movimento. Vou tirar ela pra você ver, ó. É essa pecinha aqui, ó. Então ela é flexível, tá vendo? Ela é bem fininha aqui. Ela é flexível. E ela que vai fechar a janela na hora de encaixar, de jogar as bolinhas pro cano do hop-up lá. Pro hop-up pra mandar pro cano. Jóia? Então, ela vem só encaixada. Essa molinha, ela vem somente encaixada. O que foi que eu fiz? Eu dei uma gotinha de super boner nela aqui pra não perder ela de vista. Pra ela não sumir do mapa. Então você coloca a sua mola, encaixa ela direito aí e coloca uma gotinha de super boner aqui bem no pezinho dela, pra ela não escapar dessa peça. Ela fica bem aqui, ó. Bem aqui nessa cavidade, na parte de baixo aqui, ó. Vocês conseguem enxergar? Jóia? Vamos colocar ela aqui. Ela fica bem aqui. Essa mola, ela fica apoiada aqui em cima dessa base aqui do hop-up. E ela desliza. Conforme você mexe o hop-up, ele faz esse movimento aqui, ó. Ele vai pra frente ou vai pra trás. Certo? E isso aqui é o que acontece. Então quando você faz esse movimento pra frente e pra trás, lá naquele botão externo que você vê, aí na sua chat gun, essa pode acontecer que essa molinha, ela fique torta, torcida. Aonde que ela deixa de fazer o movimento pra cima, fechando a janela. Aí o que você tem que fazer? Montar ela direito. Simplesmente montar ela direito. Então põe uma colinha lá. Joga um pouquinho de óleo. Pega aquele óleo que eu te falei. Você vai dar uma molhadinha aqui com um pouquinho de óleo. Pra quê? Pra sua molinha deslizar aqui melhor. Se tiver uma graxinha, é melhor ainda. Aí você consegue, tá vendo aqui? Coloquei um pouquinho só de óleo aqui pra molinha deslizar melhor. Pra você encaixar, ela tem uma cavidade aqui. E aqui atrás tem um pino. Tá vendo? Esse pino vai encaixar aqui. Você levanta aqui, ó. Levanta aqui a molinha e encaixa ela aqui. A molinha tem que ficar nessa posição. Ó. Ela tem que... A molinha tem que ficar nessa posição. Ela tem que tá empurrando. Ela tem que tá empurrando essa peça pra cima. Forçando essa peça pra cima. Tá enxergando aqui, ó. É essa situação que tem que ficar. A sua esfera, ela vai entrar aqui, ó. Quando você coloca lá no compartimento. Quando ela tá montada, coloca no compartimento as suas 90 esferas aqui dentro. Ela entra aqui, ó. Pra você visualizar. Tá vendo aqui aonde que vai ficar alojada a sua esfera? Ó o processo, ó. Hã? Ele abre e fecha. Fechando aqui, não vai passar mais outra bolinha pro hop-up. Eu posso deixar ele aqui aberto. Que ele não desce outro, ó. E nem pra frente e nem pra trás. Porque a gente resolveu o problema da molinha no esquema. Vou mandar mais uma aqui agora, ó. Pronto. Mandei. Retornei. E ele fecha, ó. Jóia? Arrumou a molinha? Colou legalzinho? Posicionou ela? Jogou aquele olhinho? Vamos fechar agora ela. Bom, senhoras e senhores. Esse vídeo aqui foi editado e resumido. Mas eu vou deixar aqui na descrição a versão original, caso você precise. Feche ela aqui e tá pronto. Galera, então agora é só colocar algumas esferas de teste aqui pra você ver. Pronto. Coloquei algumas esferas de teste aqui pra vocês verem. Que você vai engatilhar e não vai descer bolinha pelo cano mais, ó. Tá vendo, ó? Já não desce. Jóia? De novo aqui, ó. Você pode acompanhar aqui, ó. Que não desce mais bolinha. Já não desce mais bolinha. Pelo cano. Apenas uma. Bom, se foi útil pra você, deixa aí um like. E se você conhece alguém que tem esse problema, compartilha esse vídeo. Por hoje é isso. Te vejo no próximo vídeo em Na Bancada Unbox. Tchau.